Começamos o Cidade Alerta Mato Grosso de hoje falando das dificuldades encontradas atualmente por milhões de trabalhadores brasileiros pertencentes às classes sociais menos favorecidas. A falta de qualificação profissional e os baixos salários estão impactando diretamente no emprego e ainda na sobrevivência de famílias inteiras. José Porto tem mais informações sobre esse assunto. Vamos ver. Um estudo do IBGE por meio da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar e Consultorias Especializadas em Emprego aponta um cenário caótico para o Brasil. A pandemia dá sinais de controle, mas uma guerra eleva preços e custos da produção. Tudo isso demonstra que o que estava complicado para os trabalhadores mais pobres das classes sociais D e E, por exemplo, ficou ainda pior. É nesse segmento onde a maioria, 81% dos desempregados, ficam mais tempo fora do mercado de trabalho e muita gente não consegue nem sequer voltar. Uma preocupação ainda maior é que os trabalhadores dessas classes sociais menos favorecidas enfrentam um outro dilema, os baixos salários do próprio mercado. Se por um lado não há facilidades ou até apoio para a retomada do emprego, por outro, o que se ganha hoje com um salário mínimo, mal dá para pagar algumas despesas básicas e a família não consegue, em muitos casos, alimentação. Ou seja, muita gente parte, inclusive, para os famosos bicos do mercado informal na tentativa de conseguir renda para sobreviver. Eles estão buscando uma nova chance ali ou até mesmo buscando abrir seu próprio negócio. Então, está aumentando mais o número de trabalhadores com microempresários e abrindo seu próprio negócio para ver se consegue restabelecer no mercado de trabalho, ter seu salário, ter seu dinheiro para pagar as contas. Em Mato Grosso, o risco de apagão da mão de obra é iminente. O Estado programa altos investimentos em infraestrutura, por exemplo. Mas vai faltar mão de obra para tocar as obras. Em setores que não sofrem os impactos negativos diretos da atual crise econômica e da pandemia, como o agronegócio, as empresas já procuram formar profissionais com a garantia de contratação. Faltam políticas públicas e emergenciais para elevar a mão de obra e gerar emprego para todos os setores. Uma medida emergente de qualificação, requalificação, ou seja, é uma política pública, não é uma ação pontual, para que a médio e longo prazo nós estejamos aí preparando mão de obra para todo esse boom de investimento que o Brasil está recebendo. Isso é muito ruim, porque quando você não tem mão de obra qualificada, você atrasa, inclusive, o processo de desenvolvimento do país. O Sistema Nacional de Emprego em Cuiabá tem mais de 600 vagas disponíveis esta semana. A maior dificuldade é convencer o trabalhador que está há mais de dois anos desempregado a se animar e buscar uma recolocação. Muito informal para sobreviver aos baixos salários. O salário nosso, não digo salário nosso nacional, né, então está muito baixo. O grande desafio nosso com as empresas é essa flexibilidade, é buscar uma empresa que disponibiliza ali um benefício para o trabalhador, para que seja um atrativo para esse trabalhador se interessar novamente para voltar ao mercado de trabalho. Quanto menor a qualificada mão de obra, menor a remuneração e menor a atração para esse mercado. Então, a política que nós estamos observando é realmente de sair do emprego formal e é uma tendência mundial. A formalidade do emprego, a tendência é de reduzir, acabar, não vamos falar que vai acabar, mas que as pessoas voltem para o lado empreendedor. Então, precisa realmente despertar a capacidade de empreendedor, e o brasileiro tem essa verve, né, de empreender, mas que seja algo constante para que ele possa ter uma remuneração maior do que apenas aquele salário ou salário mínimo que mal dá para buscar o sustento de uma família de duas a quatro pessoas. Música